Sabia? Oi Hilda, você pode nos dizer? Pacto? Você fez pacto? Você fez pacto com quem, Hilda? Você fez pacto com o diabo? Você disse que fez pacto com o diabo? É isso aí, gente. Ela fez pacto com o diabo. Por isso que ela matou a filha dela. Oi Hilda. E aonde você... A C. O B. O B. O B. O B. O B. O B. Fala rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês, galera, seja bem-vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, comentar, comentar E quem quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no Cyborg Urbex, por lá consigo responder todo mundo, galera, daquele nosso jeitão Hoje, react no carro como nas origens, porque o meu estúdio deu um probleminha aí hoje, meu estúdio aí Hoje, de novo, novamente, vamos reagir a um vídeo da Rose Aventura Pra quem não sabe, a Rose tá passando por umas dificuldades aí, que hackearam o canal dela Mas parece que vai dar certo, se Deus quiser, pra ela voltar ao canal Mas, se não der pra voltar, ela vai continuar usando essa conta do filho dela, que é Marcelo Sobrenatural Então vai lá, se inscreve nesse canal, rapaziada, vamos dar uma força pra Rose, né Foi muito injusto o que aconteceu com ela E tamo aí pra ajudar, né rapaziada, não é pra julgar, não é pra criticar, não é pra ficar falando mal Muita gente feliz aí, porque a Rose perdeu o canal, eu sei que tem, né Mesmo as pessoas sendo meio debochadas, falando que não, ou coisa do tipo Mas, galera, vamos aí dar uma força pra Rose, vamos ali se inscrever no Marcelo Sobrenatural E bora pro vídeo, vamos reagir daquele nosso jeitão, rapaziada Espero que todos vocês estejam bem, tudo com saúde, saudável, cheio de droga Marcelo Sobrenatural na área Galera, hoje estamos aqui numa casa sinistra, que dizem que é assombrado A Rose me convidou É isso aí, galera Pra gente fazer aqui uma investigação, qual que é a história daqui, Rose? Ó, o dono aqui, né, que convidou a gente pra fazer essa investigação Ele contou aqui já tem muitos anos E ele disse que essa casa aí o povo não entra nela Porque uma mulher que morava aí, uma menina, sua filha Ela tirou a vida da própria filha e enterrou dentro dessa casa E quando a menina sumiu, foi feita a investigação E descobriram a menina e descobriram também que foi ela que tirou a vida da menina E ela ficou muitos anos presa E ela voltou, porque ela é dona aqui, né, herdeira Ela voltou novamente e ela terminou os dias de vida dela aqui nessa casa Diz que o local que ela morreu, uma cama que tem aí dentro, diz o dono, né Que é uma cama aí, eles nunca mexeram na cama, tá no mesmo local E diz que ela assombra essa casa, né Cuidado, Rose Vamos fazer a investigação Bora lá, Marcelo? Isso aí, galera É uma história muito triste, né, Rose? Muito triste Principalmente envolvendo criança A gente vai estar passando o K2 Se der presença, a gente faz o Espiritismo aí Já faz o Espiritismo aí Se você é novo no canal, deixa aquele seu like Se inscreva, eu vou deixar o link do canal da Rose na descrição E bora lá, Rose Cuidado, Rose Licença Licença Estou escutando o som de abelha Cuidado abelha, Marcelo Tem um quarto aqui Tem um barulho de abelha ali em cima Eu peguei o celular de outra posição aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor Aqui Esse aqui é o quarto Ali tem mais coisas Tinha um arrepio no espinhaço Agora um aperto no coração Um arrepio no espinhaço Te endereita, Marcelo Olha isso aí Olha a cama, olha a cama Será que era aqui? Ô, Rose Vem cá Uma cama, será que foi aqui? Senti um frio no espinhaço Aperto no coração Um frio no espinhaço Senti um negócio pesado Aqui, tá dando sinal Aqui Dá um minhão A noite parou Você foi aqui, Rose? Não, acho que Ele falou que só tem Aqui no quarto Só um frio Viu ele? Então Ela é toda de piso E aqui, ó É terra É terra Pois é, eu tava notando aí Sua casa tá de terra Como que você pode imaginar um negócio desse? A mãe É Ele falou Que a filha tinha subido Chamou a polícia E a polícia descobriu Que a filha estava enterrada Dentro da casa A própria mãe Tirou a vida dela Isso aqui é um quartinho ou uma dispensa? Não vai, tá enterrado Parece que era uma dispensa aqui Deixa eu ver se você for filmar aqui Olha, tem um pano Diz que não é verdade Ficou uma outra coisa Da ali Também É abelha, não é? Não Não Não, não Não, não Não é pra tomar pelo ar de abelha Que não vai conseguir fazer O de frente e boxe Deus o livre Aquela geladeira vermelha ali Ah, não é daquela ali Mas é Faz muito tempo a mãe tinha uma daquela vermelha ali Não sei porque antigamente Eu acho que era moda, né? Os móveis antigos eram mais coloridos A mãe tinha uma geladeira vermelha Um sofá amarelo E um balcão azul Meu Deus Chegava naquela cozinha A gente ficava até tonto Mas Antigamente era muito Tinha muito esses móveis coloridos aí Deixa no comentário Se você tinha Já teve Um móvel colorido desse, rapaziada É muito da hora Muito louco Já deixa a chinela no like aí, rapaziada Deixa a chinela no like aí Pra esse vídeo chegar mais longe Ajudar também o novo aí Canal da Rose Tomara que ela É Consiga, né? Recuperar o canal dela Mas se ela não conseguir Se Deus quiser Esse canal aqui vai ser maior ainda Porque Quem faz mal aos outros Não vai a lugar nenhum Agora se a pessoa É Fez mal a uma pessoa boa Aquela pessoa boa Não vai ficar na desvantagem nunca, rapaziada Vai estourar de novo Porque Não tem essa, galera É Deus tá vendo tudo Pode se levantar Várias coisas aí Contra ela Se ela tiver É Do lado de Deus Vai dar tudo certo A gente não pode nem se preocupar com isso Ela tem que Pegar isso como ensinamento Tá ligado? Como um negócio Pra vida dela Ver os pontos também Que ela errou Ou não errou Coisa do tipo E Buscar melhorar Cada vez mais Porque Se a gente desanimar Cada um Que queira fazer mal Pra gente A gente nem vive Porque esse mundo Tá completamente assim As pessoas querendo o mal da outra Então Inveja É complicado Cuidado, Rose Olha o maribondo Cuidado, Marcelo Pode dar um fantasma Era um quarto História bem triste Pode ser também, né? Vamos fazer em dois Tindereita, Marcelo Presta atenção Com toda a sua licença Estamos aqui pra fazer a investigação Não queremos se afrontar E a gente gostaria de saber qual o espírito Que ronda nesse lugar Ilda Eu gostaria de perguntar Pra você, Ilda Se foi você Que tirou a vida Da sua própria filha Que ponto Que chega Uma pessoa Tirar A vida Da filha Eu sou o Filiz Sabia Oi, Ilda Você pode nos dizer? Não Eu sou Você fez pacto com quem, Ilda? Você disse que fez pacto com o diabo? Você disse que fez pacto com o diabo? Você disse que fez pacto com o diabo? Oi, Ilda Onde você enterrou ela? Aqui Nesse quarto? Nesse quarto aqui? E foi aqui que encontraram ela morta? Então, este quarto aqui foi um quarto que você faleceu nessa gama aqui? Sim, foi aí. E pra que você aparece aqui, Hilda? É, de repente ela falou isso aí, Rosso. Ô, Hilda, você falou sofreram? Falei. Falei. Muito. Então, Hilda, você viu que fazer parto não adianta nada, só traz sofrimento, né? Você foi presa quando descobriram? Sim. Fiquei presa. Viu? 30 anos. Ela falou que eu ia quebrava. Você disse 30 anos? Você ficou presa? Sim, eu posso. Viu? É. Ô, Hilda, mas você continua aparecendo aqui? Mesmo? Depois de morte? Por que? Por que? Ela sofre. Então, olha, ela foi de sofrimento, né? Não tem sofrimento, mas tá prendendo ela aqui? É. Mas tem sofrimento. Mas o que que te prende aqui? Por que que ela aparece pras pessoas? É. A gente quer saber por que você aparece pras pessoas? A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas pelo que ela fez, né, amor? É. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, gente. Mas, assim, o que ela fez, né, é sofrimento mesmo, viu? Ainda mais com a própria filha, né? Sim. A pessoa que confia na gente é os filhos do cliente. Ele cresce confiando na gente e a gente vai proteger eles. Então, foi o diabo que te influenciou? Sim. Foi. Foi, sim. Como que era o nome da filha dela? Como que era o nome da sua filha? Sara. É Sara, você falou? Sim. E a Sara tá onde? No céu. Não. Sei. A Sara está no céu? É. Ela não sente, né, amor? Viu? Graças a Deus, ela tá no céu. Mas quem tá sofrendo aqui é a mãe dela que tirou a ajuda dela, gente. Você quer ajuda? Oi. 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 Eu posso te ajudar a fazer um encaminhamento, tá? Você? E você sai daqui, pra outra dimaração. Sim. Isso. Eu quero. Você quer que eu faça uma oração também? Eu não sei. Sim. Sim, Koinho. A gente vai deixar uma vela pra você, Ailda? Ela disse muito sofrimento Mas você tem que se arrepender E pedir perdão Pedra o perdão Pedra o perdão Pedra o perdão Falou pedrão o perdão É isso mesmo A quantos lados você sofre aqui? O que está falando? Há 40 anos? Parece que ela ficou 40 anos Tem 40 anos você sofre aqui Ficou 30 preso e mais 10 Morreu nessa cama aí Você morreu de que? São Depois passou um pouco Depressão É O inimigo Influenciou ela Na vida da própria E depois deixou ela em sofrimento E é isso que ele faz Ela ficou sofrendo Ele se apossou Por ele ter dominado ela E ele só sofrimento Presa Olha as coisas que ela morreu Dá uma olhada Tinha uma casa Na época até boa Tinha na época Essa era A casa não tem nada Acabou com tudo Influência Do inimigo Vamos fazer então Oração pra ela Vamos deixar o meu melo Você quer que eu deixe uma cela? Vamos pegar a fração Então eu vou deixar o meu melo Para você Você quer mais o que? Um copo de água Então vamos ajudar ela Você fica em paz Nós não estamos aqui Para julgar Julga É só Deus Não podemos Mas não se entristecemos A gente fica triste Com uma história dessa E não tem como Gente Para o coração da gente Eu pulei algumas partes Para você ver o vídeo completo Lá no canal Do Marcelo Sobrenatural Então vamos lá Dá uma força rapaziada Não é nada fácil perder um canal Tá? Vamos lá Então fiquem todos com Deus Espero que vocês gostaram do react Se quiser ver aqui O Ciborgue em ação Volta o vídeo anterior aí Foi muito emocionante Galera Tamo junto Até a próxima Falou